O acidente envolvendo dois veículos no conjunto Sanenje, esse veículo Fox seguia pela rua Araras quando foi surpreendido por um outro veículo que descia pela rua Cotovia do Campo e acabou invadindo a preferencial. Com o impacto da batida, a frente dos dois veículos teve bastante estragos. Além desses estragos que a gente já mostrou aqui no Fox, essa caminhonete que foi quem invadiu a preferencial, segundo testemunhas aqui do local, também ficou bastante destruída. A gente percebe aqui na frente, principalmente nessa lateral do farol, quais foram os estragos, ou melhor, o impacto dessa batida. Por conta desse acidente, a motorista do Fox precisou ser socorrida pelo SEAT e encaminhada ao hospital universitário. Ela teve algumas fraturas na perna e também uma lesão no pescoço por conta do impacto da batida. Nós conversamos com o motorista dessa caminhonete que deu detalhes do acidente. É assim, então, vinha descendo aqui e aí o veículo cruzeu a preferencial, não vi quando vi, já aconteceu, já bateu. O pessoal disse que quem estava na preferencial é o outro veículo. Como é que aconteceu? Então, eu estava vindo nessa aqui, que é a... nessa rueda aqui, não sei o nome dessa rua aqui, que eu não conheço direito, né? Sim. Aí, quando eu vi, já aconteceu. Não sei descrever, assim, como que foi, né? Não viu que o outro carro estava vindo? Não vi. O senhor estava sozinho no veículo? Não estava eu e o menino. Mas ninguém se machucou? Não. Graças a Deus, não.